E aí galera, hoje é dia 10 de novembro e hoje é o lançamento dos novos Xbox, o Xbox Series S, Series X e desde o ano passado, cara, eu tava na minha mente, mano, eu vou comprar esse videogame no lançamento que nem quando eu comprei o Xbox One X na pré-venda também, mas eu queria comprar muito na pré-venda só que esse ano, cara, lascou tudo, teve a Covid, aí teve que gastar um dinheiro que eu tava guardando que não era pra gastar, e acabou, eu fiz um vídeo falando que queria comprar esses videogames também no começo, nesse ano, tem aqui no meu canal, e hoje é o lançamento, cara, chegou a pré-venda, não tive como comprar e chegou hoje, cara, eu não tenho como comprar, cara, eu tô triste, e é, o vídeo é, eu queria gravar esse vídeo aqui só pra, como diário aqui, que os videogames saíram hoje, eu tô vendo todo mundo comprando, fazendo unboxing e tal mostrando os videogames, e eu não posso, cara, queria tanto, que nem que, eu sei, sabia que não ia chegar hoje não fosse comprar hoje, eu comprasse e não chegasse hoje, mas tá na minha cabeça, mano, eu tenho, eu já comprei eu vou comprar até o final do ano, mas eu não vou conseguir comprar, cara, esse ano, que tristeza eu só queria gravar isso, cara, só tristeza e mais tristeza, mais tristeza